Olá, você está na TV Nazaré e o Pensando Bem já está no ar. A atuação de adolescentes e jovens nas questões sociais do mundo e da comunidade por meio da participação construtiva são as bases do protagonismo juvenil, atuando local e globalmente o adolescente pode contribuir para assegurar seus direitos e os direitos da sua comunidade. O protagonismo juvenil é o assunto de hoje do Pensando Bem. Nossos convidados são José Francisco Batista da Comissão Paroquial de Justiça e Paz da Terra Firme, Daniele Santabrígida do Conselho Nacional da Juventude e a jornalista Kellen Cabral. Primeiramente, muitíssimo obrigada pela presença de vocês. Eu queria que a gente começasse essa conversa definindo para cada um de vocês o que é exatamente, como é que vocês entendem a definição do protagonismo juvenil. Bom dia a todos e também agradeço o convite da TV Nazaré. Eu acredito que a inserção da juventude no sentido da transformação do espaço em que vive, falo do ponto de vista local mesmo, o protagonismo são ações desenvolvidas por esses próprios jovens. Nós temos muitos exemplos hoje, eu falo da Terra Firme, que eu faço parte da Comissão Municipal e do Local, de jovens que hoje protagonizam uma série de atividades. Inclusive a própria comissão tem jovens na sua formação, tem uma série de ações desenvolvidas por jovens. Na Terra Firme nós temos vários atletas que já tem renome nacional e internacional, tem boxistas, tem judocas. Nós temos gente se projetando em trabalhos acadêmicos, que pesquisa o próprio bairro. Eu acho que se a gente for fazer uma cartografia dessa realidade, dessa juventude, nós vamos ver quão importante o trabalho da juventude para a transformação do local. Acho que é isso, o protagonismo é quando a juventude desenvolve ações com possibilidade de transformação. E eles mesmos fazendo a ação, dá para perceber o quanto é importante o papel da juventude nesse processo. Oi, bom dia. A minha visão enquanto movimento social do protagonismo juvenil é o jovem construindo a sua própria história. Antes nós tínhamos o jovem como passivo, aquele que recebe da sociedade uma educação, uma formação e volta para a sociedade para reproduzir aquilo que ele aprendeu. Hoje nós temos, com o surgimento desse termo, inclusive do protagonismo juvenil, o jovem cada vez mais atuante e cada vez mais sendo uma força propulsora das mudanças na sociedade. Bom, bom dia. Obrigada pelo convite. Aqui novamente. Depois dessas duas falas fica até um pouco difícil, né? Mas, assim, o protagonismo juvenil está muito nessa linha do jovem enquanto sujeito, mesmo, né? Como a Dani e o Francisco colocaram. A juventude hoje percebendo o seu lugar na sociedade e percebendo o seu poder também de modificação dessa realidade. E o jovem hoje, como sempre foi muito objeto, sempre foi muito afetado por muitas situações. E hoje ele se coloca nessa situação de sujeito, né? Se percebe como sujeito e começa a trabalhar para modificar a sua realidade. Que é a beleza do protagonismo e que está focando em milhões de ações aí local e globalmente. Agora, onde é que esse protagonismo começa? Eu acredito que o protagonismo começa... A própria fase da juventude, ela estimula ações, né? E quando tem uma sociedade que possibilita esse tipo de intervenção, acho que começa assim, o jovem é foito, o jovem tem essa vontade de fazer. É a própria fase, é a própria da juventude, esse momento. Eu não sei definir uma linha de tempo de quando começa, mas eu acho que a própria fase da juventude estimula esse fazer, esse protagonizar, esse acontecer. Acho que tem um pouco do próprio ser jovem, daquela fase do próprio jovem. A família, ela é importante nesse começo? Em que medida a família pode estimular esse protagonismo para que ele ultrapasse a fronteira da casa, do convívio familiar? Eu acho que é fundamental essa intervenção da própria família. A família é a escola primeira, digamos assim, na sociedade. Conta uma boa orientação, não sei o que a Daniela também pode ver nessa perspectiva mais do movimento. Eu acho que, do ponto de vista mais, digamos, do movimento social, a gente percebe a boa base familiar contribui melhor para o protagonismo. Na verdade, a família é a primeira base de interação social da juventude, do jovem. Na infância, você é muito de aprender, de absorver informação, aquele contato com a família. Quando você chega na juventude, é aquele momento, na adolescência, na juventude, é aquele momento de contestação. É naquele momento em que você passa por esse processo de compreender a família, de passar por esse processo de entendimento do que são os valores dos pais, do que é o valor da sociedade. Você começa a confrontar aquilo que você tem na sociedade, aquilo que você tem em casa, aquilo que você tem na escola. E começa esse processo de contestação e de crescimento pessoal, que vai contribuir, principalmente, a família é a principal base da juventude na questão, principalmente, da construção do caráter e da contestação. E a partir dos valores familiares, que você vai para a sociedade e você começa a ter esse choque. E aí você começa a contestar o que é o valor da minha família, o que eu aprendi na escola e o que eu estou vivendo agora na sociedade, o que eu estou vendo e qual é a minha avaliação e qual vai ser a minha ação em relação a isso. A gente está vindo agora de um processo longo de preparação das conferências de juventude, que eu acho que é um exemplo nacional que a gente pode dar hoje de como a juventude está organizada, embora, enfim, todas as críticas e os problemas que toda a conferência tem. Então, essa foi a segunda conferência de juventude. A Dani esteve lá em Brasília agora no mês passado, não é, Dani? No início desse mês. Conta um pouco para a gente, dá a tua impressão, como que a juventude está organizada no Brasil a partir do que saiu na conferência da juventude e como é que está essa articulação em relação principalmente a direitos. Desde a primeira conferência, com o livro lançado Quebrando Mitos, que foi uma pesquisa que ocorreu dentro da conferência, a gente absorveu, inclusive, o termo juventudes, porque a gente passou a entender que a juventude é muito diversificada. Nós não somos simplesmente transversais, nós somos a diversidade dentro da diversidade que é a sociedade brasileira. Então, quando nós vamos para dentro de uma conferência, onde nós temos um público de mais ou menos 2.500 jovens, de todos os segmentos diferenciados, todos os movimentos sociais, movimentos de mulheres, movimento estudantil, povos e comunidades tradicionais de terreiro, quilombolas, indígenas, a gente consegue ter um processo muito rico nesse encontro, porque a gente conseguiu, inclusive nessa conferência, dialogar com todos os movimentos e fazer uma manifestação muito grande dentro da conferência em prol da democracia que garantisse todos os segmentos. Nós conseguimos, dentro das diretrizes, foram 26 diretrizes, nós conseguimos garantir a pauta de todos os movimentos sociais reunidos e conseguimos, inclusive, votar junto, fazer um exercício da democracia e do diálogo político, que foi a gente conseguir consensuar as nossas pautas e garantir que a juventude brasileira seja contemplada no máximo da sua diversidade. O mundo contemporâneo criou um termo que eu considero infeliz para se referir ao adolescente, que é chamá-lo de aborrecente. Às vezes a gente tem a impressão que nós esquecemos que nós também já fomos adolescentes. Como reverter isso e tratar o adolescente como uma solução e não como um problema? É um desafio, como todos os desafios que estão postos na sociedade. Eu acho que é uma fase muito importante da adolescência, uma fase muito rica, e começa a formação do caráter. Então, essa aborrecência pode ser até uma manifestação desse adolescente com alguma questão que o incomoda. Então, é fundamental que a própria família entenda esse processo. E há uma necessidade de uma educação de política pública também. Que a própria família entenda essa fase da vida. Que é uma fase bonita e uma fase boa. E ali você vai ajudar a formar o caráter. E ali você vai ajudar no protagonismo daquele adolescente que futuramente vai ser um jovem, que pode contribuir para construir uma sociedade melhor. Mas sabemos que hoje os nossos adolescentes, esses que são títulos como aborrecente, são os maiores vítimas da violência. E estão aí os dados para mostrar, infelizmente, os últimos episódios, chacinas, assassinato de adolescente. Então, nós estamos perdendo esse aborrecente para uma sociedade desestruturada que não entende a linguagem dessa juventude, que é uma fase tão bela. Acho que nós estamos perdendo, digamos, uma grande riqueza de que trabalhar esse adolescente para ele ser um construtor e um protagonista dessa sociedade. E eles podem contribuir muito. Tem artistas, esportistas, enfim. Acho que a Dani também, na conferência, alguma coisa nesse sentido deve ter sido discutida, né, Dani? É, pois sim. Essa fase da adolescência é muito complicada. É porque você não é criança e você não é o jovem chamado jovem adulto, que seria a partir dos 18 anos. Então, é um momento que a gente vive que você, apesar de ser, inclusive, abraçado pela lei enquanto criança, o adolescente é abraçado enquanto criança, ele não é mais criança. É um momento difícil, é um momento que você passa por várias transformações e a sociedade, os serviços públicos, o poder público, ele não está preparado para fazer o debate nem para abraçar esse jovem dentro da sociedade. Então, é um momento contraditório, é um momento complicado, é um momento muito difícil. Dentro das conferências, a gente tentou abraçar ao máximo a questão dos adolescentes. As redes de jovens, hoje, também já tentam abraçar ao máximo, principalmente na questão da discussão, como ela estava colocando aqui, da questão do sujeito, o sujeito de direitos. Porque hoje você tem uma infinidade de avaliações, mas você não tem a garantia dos direitos. inclusive, hoje está sendo debatido o Estatuto da Juventude, que é o que quer garantir, inclusive, o adolescente dentro do debate da juventude. Seria de 15 a 29 anos, ele já passou pela Câmara, foi ao Senado e agora ele retorna para a Câmara, inclusive com várias bandeiras, que abraçam tanto o direito dos adolescentes quanto o direito do jovem. Isso é um marco legal, assim, histórico para a gente, porque antes a juventude brasileira era definida como estudante. Se você não é estudante, você não é juventude brasileira. Então, isso já caiu por terra e agora a gente vê um novo marco surgindo que vai garantir realmente o direito, o direito de forma qualificada do que é o adolescente e do que é o jovem. Puxando um pouco localmente, o aborrecente está muito ligado a essa inquietação que é própria da idade. E, assim, eu tive o prazer de participar de algumas ações na Terra Firme em oficinas de comunicação e a gente pôde ver como que, no caso específico lá da paróquia na Terra Firme, dos movimentos, eles conseguem trazer esse jovem e aproveitar essa inquietação para um lado bom das coisas. E daí surgiram vários movimentos, culturais, políticos, de organizações diversas. Eu queria que vocês contassem um pouco para a gente como é que está esse processo lá na Terra Firme, que é um bairro que ele figura em várias estatísticas, como campeão de violência, onde o jovem, sempre uma coisa que eu ouvia muito dos meninos e meninas que eu convivia lá, ah, porque a gente só aparece na televisão quando matou, quando roubou. Como é que essa juventude está se organizando? Como é que esse protagonismo está se dando ali na Terra Firme, que é um bairro tão pontual, digamos assim, aqui na nossa realidade? Você teve o prazer de trabalhar na Terra Firme e sabe muito bem da qualidade que é o público, da forma com que esses jovens se espacializam ali. Então, por exemplo, nós temos hoje resultado de muitos trabalhos, inclusive dos quais você participou e vários outros agentes sociais, movimento de cultura, nós temos muitos atletas, como eu falei para você, é uma rica diversidade de ações que o adolescente é centro, é destaque. E também vai surgindo aquele movimento espontâneo nas redes sociais, eles formam seus grupos, não são gangues, como alguns possam pensar, grupos mesmo, amigo disso, equipe disso, equipe daquilo, mas que são reunião de amigos, que é uma forma de resistência num espaço onde não há lazer, onde não há estrutura de lazer. Então, um espaço totalmente esquecido nesse sentido. O adolescente procura canalizar suas energias e muitas das vezes de forma muito criativa, principalmente quando é resultado desses trabalhos, dessas ações que são desenvolvidas através dessas oficinas e tudo. Quando há uma pequena intervenção do poder público, as coisas acontecem. Tem vários casos que a gente acompanha. Um monte de jovem procura, adolescente pedindo, conhecido por Zeca, Zeca, entrega meu currículo. Tem um jovem que nós estamos acompanhando aí, tem 19 anos, a filha dele tem dois, foi pai com 17, chama-se Adilson. Quer fazer um curso, um curso para procurar um emprego. Então, há não só uma inquietação, mas há uma sede de fazer acontecer, de fazer com que as coisas aconteçam. De que o jovem, na verdade, ele está em busca e resultado de muitos desses trabalhos, que eles começam a ter uma outra visão da vida, começam a ver que, digamos, o mundo do crime é um mundo arriscado, eles mesmos comentam, eles falam para mim, apesar de eu sair dessa vida, porque está morrendo muita gente. Ou seja, eles não querem morrer, eles querem viver. E o que é você ver? A falta de política pública, quando o adolescente pede para enviar o currículo por e-mail, para ter uma perspectiva, às vezes a gente se frustra, porque não acontece. Então, eu acho que falta desse investimento de políticas públicas para que o jovem possa ter uma inserção. Apesar disso, apesar de tudo isso, ele ainda consegue, digamos, manifestar a sua existência, através da cultura, através de movimentos, digamos, anônimos, que não são reconhecidos, mas que acontecem localmente. A gente teve, nos últimos anos, tem alguns teóricos que falam de um movimento chamado como a era da apatia. Então, depois de uma série de conquistas, a ditadura caiu, os movimentos eram organizados, você teve a UNE muito forte. E, nos últimos 20 anos, houve uma certa diminuição. Muitos direitos, claro que a gente sabe que existe uma carência enorme de políticas públicas, mas, digamos que muitos direitos universalizados, direito à educação, meia passagem. E a gente tem visto agora, de um tempo para cá, principalmente em relação com redes sociais, e as coisas ficam muito mais visíveis, muito mais abertas, que a juventude tem se reestruturado. Tem muito mais reunião, os grêmios estudantis estão voltando com força total nas escolas, discussão de grêmio, discussões para municipal, estadual, as universidades. E em movimentos de rua, como, por exemplo, o movimento Xingu Vivo hoje, quando você vê as passeatas, basicamente é a juventude. Vocês que estão aí, nesse olho do furacão, como é que vocês percebem isso? Vocês estão notando que existe uma nova organização, que a juventude está sentindo de novo que pode mudar o mundo, assim, como esses movimentos? Eu lembro que a ex-deputada estadual, Sandra Batista, ela sempre dizia que a juventude é a engrenagem dos movimentos sociais. Sempre foi muito isso. Por mais que não tivesse a identidade de eu sou jovem, mas em todos os movimentos sociais, quem fez o movimento sindical nesse país foi a juventude, em grande parte foi a juventude. O movimento estudantil, majoritariamente, juventude. O movimento de mulheres são muitas mulheres jovens. Aqui no Estado, a gente tem, sim, grandes dificuldades pela questão do que a gente vive, como ele falou aqui. O rapaz foi pai aos 17 anos. Isso é uma realidade massiva, não só na capital e nas periferias, principalmente nas periferias, mas quanto mais você afasta daqui da capital, mais você vê o quanto isso é forte, o quanto é cultural ainda. Essa questão das meninas cada vez mais jovens, dos rapazes cada vez mais jovens, sendo mães e pais, são crianças gerando, adolescentes gerando crianças. Isso dificulta muito a mobilização aqui no Estado. Eu sinto, eu acho que quem é militante aqui, quem vive essa realidade, terra firme, Guamá, as regiões de quilombo que a gente tem aqui próximo mesmo, em Ananideu, a região das ilhas, a gente vive muito esse distanciamento. A gente vive muito essa dificuldade. Eu faço parte também da rede de jovens vivendo com HIV AIDS. Aqui no Estado, jovens mais Pará. E a gente sente muito essa dificuldade, porque o quadro da mulher hoje que é diagnosticada com HIV AIDS, ela descobre durante o pré-natal. E é uma minoria que faz o pré-natal. Então, assim, como é que você traz para a militância uma menina que já é mãe, uma menina que já passa a ser mãe, que já tem a responsabilidade sobre outra vida, que a partir de agora a vida dela vai ser voltada para criar uma criança. Isso dificulta muito a mobilização. Quando você é estudante, o seu principal dever é estudar, então você tem tempo livre, você tem condições de militar, tem condições de curtir, tem condições de viver mais. Mas, quando você está numa situação de pobreza, ou você é mão de obra, ou você é mãe de família. Então, assim, eu acredito que a juventude está mais apropriada da militância, está entrando mais nos movimentos sociais, principalmente através das entidades, das ONGs, grupos teatrais, grupos culturais, grupos folclóricos. A juventude está buscando mais isso. Mas a gente ainda tem grandes dificuldades, principalmente no campo das mulheres, que são, assim, na minha avaliação, é um dos grupos mais vulneráveis que a gente tem em relação a toda essa situação. O Pensando Bem vai para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. Aguarde. Estamos de volta com Pensando Bem e o nosso assunto de hoje é o protagonismo juvenil. Eu queria que a gente retomasse o assunto que ficou pendente antes do intervalo, que é sobre essa questão da interrupção desse protagonismo. Muitos jovens se envolvem em infrações, muitas adolescentes ficam grávidas e esse protagonismo é interrompido. De que maneira se pode retomar, a Dani estava falando sobre isso, de que maneira pode-se retomar esse protagonismo no momento de uma interrupção? Aí a gente pode passar pelo viés da responsabilidade do Estado, do poder público para contribuir, para que essa fase seja uma fase que tenha êxito, que dê frutos. A questão, por exemplo, não é uma realidade em que eu falava anteriormente da ausência de espaço de lazer em um bairro que só tem uma praça que não é pública da paróquia. Os jovens procuram as suas estratégias de sobrevivência, muitas das vezes tranquilas, harmoniosas e outras das vezes situações conflitantes em conflito com a lei e essas coisas todas. Eu acho que também é necessário que não só a família, nós já falamos um pouco, focamos a família como responsável, aquela que pode contribuir, mas o poder público também, através de políticas públicas para que a própria juventude possa manifestar sua existência, criando espaço de lazer, oportunizando o primeiro emprego, formação técnica, formação humana também que é fundamental de valores. Eu acho que as oficinas que a nossa debatedora que ela falava anteriormente, contribuem muito e eu acho que ela percebeu o resultado dessas ações. Eu vejo que as cidades elas ainda são construídas de costas para a nossa juventude. O que nós temos são espaços, reformas de vias que não garantem espaços de lazer, de esporte, de uma prática de tempo livre saudável para a nossa juventude. E aí a juventude ela fica presa sem ter para onde ir e a gente vê, né? Quando a gente passa em algumas vias na rua, a gente vê crianças, adolescentes jogando bola em lugares inclusive impróprios, do lado de vias movimentadas, aí tem os acidentes, falta espaço para ciclovias, a juventude é o principal público que usa a bicicleta para se locomover e aí a gente sente falta de espaços que garantam o exercício da juventude, que é aquele tempo livre, aquele tempo de prática de esporte, aquela prática de lazer, aquela prática de interação social com outras pessoas, é aquele momento de conhecer outras pessoas e de usar o seu tempo de forma saudável. Eu acredito que falta uma política efetiva não só na cidade de Belém, mas em todo o estado do Pará que garanta espaços para que a nossa juventude possa exercer esse tempo livre com qualidade, que isso possa influir com qualidade de vida e que possa garantir interação com outras outras juventudes nesses espaços públicos. E essa ausência de política pública que os colegas colocam aqui, ela tem faces muito cruéis. Não sei se vocês conhecem, acredito que vocês devam conhecer um documento que saiu agora nacional, que é o mapa da violência, que faz um raio-x da violência, principalmente na juventude brasileira, onde coloca que o maior índice de homicídio está entre homens, entre meninos e homens, na faixa dos 14 aos 29 anos, onde 70% desses homens são negros. E os dados do Pará, recentemente a pastora Sibeli do Comitê Interreligioso até fez um apanhado de dados que ela também é da ouvidoria do Estado, mostrando como essa realidade se dá aqui no Pará, onde a gente tem um índice altíssimo de morte de jovens, que alguns movimentos sociais tratam isso como extermínio ou genocídio da juventude, porque é uma juventude que tem raça, que tem gênero. Que tem condição social desfavorável. Que tem condição social desfavorável. Então, são pontos muito gritantes dessa realidade. E, ao mesmo tempo, você tem uma realidade onde, como o Francisco colocou, onde se você tem uma ação do Estado ou se você tem uma ação da sociedade civil organizada, o interesse dessa juventude é muito grande. Então, quando o jovem é protagonista, quando você oferece a ele condições de ser protagonista, o jovem tem voz, ele sabe o que ele quer, ele precisa ter escuta, ele precisa de espaços onde ele possa se fazer ouvir. Onde ele possa, porque ele pode não saber elaborar uma política pública dentro das burocracias, como os juventudes que eu ambo estavam falando em um evento que eu participei há algum tempo atrás. Mas ele sabe o que ele quer. Ele sabe que ele quer a situação da terra, ele sabe que ele quer a escola, ele sabe que ele quer a lazer. Então, o que falta? O jovem hoje ele já está começando a ser, ele começa a brigar mais pelo seu espaço. Os poderes constituídos eles têm que abrir mais voz a esse movimento de juventude. Não naquela perspectiva ilusória que sempre fala que o jovem é o futuro do país e com isso a gente ingessa o presente. Mas de que ele constrói esse presente também. E os exemplos estão aí. A juventude está organizada, a juventude está procurando espaços e basta a gente conseguir lutar mais e tornar isso uma bandeira ampla. Não só jovem lutando por jovem, não só adolescente lutando por jovem, mas que isso seja uma causa da sociedade. Quando isso for visto como uma causa da sociedade, as coisas começam a mudar mais e o jovem começa a, de fato, alcançar essa transformação que eu acho que ele é naturalmente colocado para isso. Como é que vocês acompanham a questão da arte e da cultura como fator importante nesse protagonismo? A gente acompanha uma queda vertiginosa na qualidade da educação pública, na qualidade do ensino público e muitos espaços da escola que eram favoráveis a essas manifestações culturais, artísticas e até desportivas desapareceram. Como é que vocês avaliam esse poder da arte e da cultura de favorecer e de firmar esse protagonismo? A sociedade contemporânea hoje tem alguns fenômenos vários. Ontem eu estava assistindo o Observatório da Imprensa e tanta coisa que você tem que ter a capacidade de filtrar. É muita informação. Hoje tem um fenômeno interessante das igrejas, tanto as igrejas evangélicas e as várias religiões. Hoje constitui-se um espaço também para a juventude para manifestar a sua existência, seus talentos, você vê muitos cantores saindo das igrejas, corais, belíssimos, você vê nomes da música que ganha nome internacional que sai das igrejas, que sai dos corais das igrejas católicas, das Assembleias de Deus da Vida. Então, eu acho que hoje, esses espaços, como as igrejas, é um espaço interessante para a juventude. Tem muitos projetos voltados para a juventude que as igrejas promovem. Dali sai violonçonista, violonçon... quem toca violoncelo? Desculpa, violonçonistas. Sai cantores líricos maravilhosos, muita gente boa desse espaço especificamente. Apesar, digamos assim, do poder público não estar atentando para algo tão importante que é a cultura, mas eu acho que esses espaços, como as igrejas, hoje são celeiros de talentos. Se você vê hoje, as igrejas enchem de jovens, ainda mais quando eles criam um mecanismo para envolver a juventude. é o teatro, é a dança, é a música. Então pode até que se questione o método e tudo, mas é interessante que esses são espaços da juventude. A Terra Afim, por exemplo, você tem as igrejas lotadas de jovens que dançam, que fazem as coreografias na própria comunidade católica em que eu participo, roupas para as dançarinas e é teatro. Eles se envolvem muito. Eu acho que o jovem, a própria história do protagonismo, eles mesmos dão jeito de procurar os espaços para manifestar aquilo que é o seu talento. Eles não esperam, não, pelo poder público. Eles vão e fazem acontecer. Teatro de rua, como eu presenciei várias vezes, se basta você dar um toquezinho que eles vão manifestando. Eu acho interessante. E a própria Terra Firme é pródiga nisso, né? O teatro na Terra Firme é uma manifestação bem forte, né, Francisco? Tem um diretor lá que virou taxista, eu brinco com ele, o Otávio Feira, e 40 anos, que faz teatro e 40 anos com a juventude. A Cléice Maciel, que é do Palhaço Travadores há 10 anos, é fruto desse trabalho do Otávio Freire. Tem uma série de artistas que saem daquele bairro ali e tem muito, tantos outros, diretores de teatro que estão com o trabalho voltado para a juventude. Eu acho que a Kelly conhece um pouco essa realidade. E você vê muitos jovens, muitos talentos que saem dali, de forma muito espontânea, gente, com pouco apoio, mas com pessoas de boa vontade que vão fazendo acontecer. Eu vejo, apesar de tudo isso, sinais de muita esperança. Eu acho que nós temos que retomar a discussão de fazer o poder público assumir a sua responsabilidade, mas também perceber que há muitas ações importantes e que fruto dessas ações, às vezes até mesmo anônima, espontânea, vai surgindo muito talento no seio da juventude, que talento é que não falta. Dani, como que ficou, já que a gente está falando em cultura e arte, nacionalmente, pela Conferência da Juventude, tinha um ponto específico que tratava em relação à arte, cultura, e como é que ficou isso em termos de resolução? A questão da arte, da cultura, ela foi muito presente dentro. Nós tivemos, inclusive, um espaço em que os jovens tiveram apresentações autônomas, chegaram lá, tiveram apresentações de teatro, dança, música. Foi muito forte as pessoas trazerem e de forma autônoma, no meio do espaço aberto, fazerem não só manifestações políticas, mas principalmente manifestações culturais que passavam a sua proposta política. Eu acredito que a juventude ela vem muito forte fazendo política através da cultura. Isso tem ficado muito forte e é uma cultura muito diversificada. É uma cultura que está de forma muito transversal, seja na igreja, seja cultura de rua. Mas um dos sentimentos que ficaram assim muito grandes dentro da conferência e dentro da avaliação do próprio Conselho Nacional de Juventude é a falta de políticas tanto a nível nacional quanto nos estados e municípios em relação ao incentivo da produção cultural da juventude. Inclusive da cultura digital que é assim muito forte principalmente entre os jovens. Aqui no estado em 2008 nós tivemos um que foi um marco na questão da cultura que foi um edital específico para a juventude para a produção de cultura. O único problema a gente entende que o valor que foi destinado foi um valor muito pequeno diante do que a nossa diversidade cultural principalmente aqui no estado do Pará que a diversidade é muito grande o que limitou muito a ação e o que inviabilizou muito projetos inclusive na área da cultura digital que é uma coisa assim que vem é um boom dentro da juventude a juventude vem produzindo muito e produzindo com qualidade e hoje não e ainda ainda hoje não há investimento tanto por parte do governo federal quanto do governo estadual em relação a essa cultura de forma específica para a juventude a gente tem visto falando agora na questão da internet o protagonismo ele tem muito a ver com mobilização e qualquer pessoa que tem acesso ao youtube hoje a pequenos equipamentos você consegue com o celular fazer gravações e o que a gente tem visto de exemplos interessantes onde a juventude de maneira espontânea se reúne para debater uma causa e com isso ganhando nossa milhões de seguidores a internet ela tem um tempo que é muito espetacular então as coisas se espalham de uma forma e é muito é possível se mobilizar com isso acho que um exemplo interessante que a gente tem globalmente e embora tenha controvérsias a respeito mas que tem sido muito colocado é a questão da primavera árabe onde você vê esses grandes levantes em busca da democracia mundialmente e 90% de quem vai para a rua e que se manifesta são os jovens e que driblam a questão da falta de liberdade nesses locais através das redes sociais então algo que poderia ter surgido apenas como distração hoje está tendo um papel super importante Francisco estava comentando ainda há pouco Francisco vocês têm acompanhado essa discussão de como a juventude tem participado desses movimentos internacionais na verdade alguns países não possibilita que a gente tenha digamos a fundo alguns dados mas o que se sabe é que a juventude se mobiliza através das redes sociais na Tunísia como foi na Síria atualmente quem comanda praticamente as manifestações 70% é a juventude a ONG internacional que atua lá mostrou vários jovens a maioria dos jovens a maioria dos mortos foram jovens adolescentes que estavam resistindo naquela primavera árabe mas eu quero citar um exemplo de que eu pude viver em Moçambique não foi através da internet mas foi através do celular aquela grande manifestação em setembro aquela famosa greve em Moçambique teve repercussão internacional começou através dos SMS os jovens começaram a enviar o SMS para organizar uma greve e aconteceu foi quando houve e havia o aumento do custo de vida quando se reuniram os parlamentares a juventude começou a mandar SMS e vamos fazer uma manifestação e depois aconteceu 13 mortos naquela manifestação eu estava lá e tive contato com vários religiosos e militantes dos direitos humanos que estavam no foco da violência na cidade que eu estava aconteceram poucos focos então ganhou o mundo todo e um jornalista do New York Times que fez uma matéria sobre o que aconteceu em Moçambique disse a força da SMS em Moçambique que foi uma manifestação uma mobilização feita através de mensagem e nesse momento estava a efervescência também das manifestações árabes através das redes sociais e que na verdade foi um jovem que começou a mobilização virtual na Tunísia e depois se espalhou pelo mundo todo até chegando no Egito na Líbia enfim então a coisa ganhou uma projeção muito grande mas eu achei interessante que a Daniela colocava também essa questão das redes sociais do projeto que você falou da cultura por exemplo nós temos também o mau uso dessas tecnologias então eu acho interessante que esse tipo de projeto fosse incentivado porque aí você poderia canalizar uma outra ação não é isso Daniel? quer dizer aquilo que você falava agora me veio à mente assim como a internet as redes sociais podem servir para mobilizar para realizar projetos culturais esse tipo de ação que você falava também tem outras coisas que a gente sabe também se marca se marca brigas pela internet você combina homicídio pela internet você vende droga pela internet eu acompanhei um caso de um jovem que oferecia ofereceu para mim pó pela internet até brinquei isso é talco quer dizer se você começa a estimular esse tipo de atividade de formação pela rede social eu acho que você pode abafar inclusive esse outro tipo de ações que infelizmente não são tão salutares com certeza a internet as mídias sociais são ferramentas muito importantes e usadas de forma correta eles ajudam inclusive a promover a cidadania eu acredito que aqui no estado a gente tem grandes problemas em relação a isso porque o acesso ainda é pequeno a oferta para muitas cidades aqui no estado do Pará ainda é pequena mas eu acredito que tem condições de melhorar a gente tem um projeto estadual de banda larga tem um projeto nacional tem a proposta dos pontos de cultura tem a proposta de se ampliar ampliou mas tem que melhorar na qualidade tem que ofertar mais e tem que incluir o jovem com qualidade tem que garantir que o jovem acesse a rede de maneira segura e de maneira consciente que não seja um acesso para que ele seja vítima de alguma violência para que ele seja aliciado pelas drogas ou de alguma forma negativa tem que ser de forma positiva na vida dele que ele passe a produzir e mostrar mais para a sociedade daquilo que ele é localmente a conferência nacional termos locais no estado existe uma proposição objetiva uma proposta ou uma continuidade de uma política anterior ou uma nova ação para que o estado possa digamos intervir e investir mais nesse tipo de formação do acesso à juventude e à tecnologia com essa outra concepção de formação e tudo a conferência estadual ela foi muito importante ela foi muito importante aqui assim como as conferências municipais tiveram contribuições valorosas para se melhorar e tem hoje a proposta de se construir um plano estadual de juventude que possa pautar a política e que possa garantir os direitos da juventude de forma efetiva a gente ainda tem uma dificuldade aqui no estado que é a questão do conselho de juventude que no ano passado ele não conseguiu funcionar não teve funcionalidade pelas diversas dificuldades inclusive que outros conselhos vivem aqui no estado mas eu creio que esse ano também houve toda uma mobilização mas não conseguiu se concretizar o conselho estadual de juventude e eu creio que nesse ano no caso de 2011 não conseguiu se concretizar eu acredito que agora em 2012 se consiga concretizar o conselho estadual de juventude e consiga se fazer de forma material e funcional um plano estadual de juventude que consiga levar o que foi tirado na conferência de todas as pautas que foi tirado uma infinidade de pautas de forma diversa garantindo as especificidades da nossa juventude paraense consiga se efetivar nesse ano de 2012 o Pensando Bem vai para mais intervalo fique por aí que a gente volta já já o Pensando Bem está de volta e hoje discutindo o protagonismo juvenil eu queria que a gente voltasse a essa questão do lado positivo da tecnologia qual é o papel dos mediadores quem são esses mediadores para conduzir para esse lado positivo da tecnologia porque o meio é a moral quem dá moral para o meio somos nós mas qual é o papel dos mediadores e quem são esses mediadores para conduzir esse lado positivo da tecnologia e das mídias das redes sociais eu creio que é uma rede deve ser uma rede de ações a começar pela família voltando aqui do debate de orientação a escola deve começar a entrar mais nesse debate da orientação para o uso dessas tecnologias mas acho que nós temos aqui uma pessoa a nossa debatedora é uma grande usuária da tecnologia nos seus iPod iPad e tudo e que com certeza deve ter uma experiência já nesse campo através das suas oficinas e tudo eu faço agora o papel inverso de meio que debatedor para ela para a nossa debatedora mas eu creio que acredito que a família a política pública e essas ações podem ser algo muito interessante e sem contar que já há sinais positivos de redes nas redes sociais desses grupinhos de amigos que formam o próprio adolescente que fazem seus coraçãozinhos que fazem aqueles joguinhos de amizade de ajeitar a casa não sei o que eu acho que a gente tem sinais muito positivos do uso dessa tecnologia eu acredito que é valorizar aquilo que já existe e quem sabe até transformar isso em política pública e esse próprio jovem falando de protagonismo esse próprio jovem que vai dar aula para a gente de como lidar com essas questões de forma positiva eles têm o domínio da tecnologia essa geração eu creio até que a Linda pede aos filhos os sobrinhos como mexer nisso como ajeitar aquilo sim, com certeza eles nos auxiliam qualquer coisa a gente grita por eles e eles vêm e é rapidinho para eles já nascem já nascem com o manual instalado já nascem com o hardware todo pronto você imagina se a gente aproveitar essa galerinha para auxiliar a gente inclusive ao uso bem fazer o contrário ao invés da gente estimular com que eles aproveitar aquilo que eles já fazem de bem vamos fazer isso vamos fortalecer essa ideia para outras pessoas para outras coleguinhas e assim Francisco e todo mundo que está aqui nesse bate-papo é submetê-los a bons produtos é igual formação do leitor submetê-los a bons textos é sempre orientar sempre estar perto não é invadir a privacidade mas submeter mostrar tem uma alternativa tem coisas boas filtra melhor isso isso aqui não é muito bacana e se tu visitares esse site não é mais legal que tem a mesma linha mas de uma outra forma digital essa coisa é do acompanhamento mesmo eu tenho uma experiência só para ilustrar eu tenho um amiguinho um jovem que a gente tecla ele diz Francisco qual é a aula de hoje todo dia todo dia a gente tem no mensagem ele fala o tema é amor aí eu começo a copiar algumas coisas e mando para ele então a gente começa a fazer essa interação aí quando é próximo do sírio hoje o tema é sírio então já de acordo com as datas com o contexto então a gente começa a fazer o bate-papo diferente é o Wellington então ele tem ele tem essa e ele é um adolescente ele tem esse esse cuidado que a mãe dele até é uma uma amiga e ele começa a falar de temas eu acho interessante e eu aprendi muita coisa com ele porque as vezes ele sugere um tema e manda as respostas com a palavra dele então eu acho que é isso além de orientar aproveitar o que eles já estão fazendo e ilustrar e incentivar não sei se a Kellen também vai por essa linha é porque existe uma sede muito grande da juventude pelas novas tecnologias que é uma coisa que é inerente da juventude vai parecer coisa de coleguismo se ainda está falando só da terra firme mas foi na terra firme uma das minhas primeiras experiências enquanto facilitadora de oficinas de comunicação popular então quando a gente chega na base mesmo na ponta com uma ferramenta mínima que seja na época nossa já tem alguns muitos anos de fazer ainda jornal mural hoje a gente já faz oficina de blog as coisas já evoluíram bastante mas quando você dá minimamente algumas ferramentas para aquela juventude o que sai dali é impressionante não só em termos de produção local que em questão de quatro horas você já está tendo produção de fanzine de jornal mas de muitos meninos que dá muito orgulho de ver de meninos e meninas que passaram por essas oficinas alguns anos atrás e que hoje estão aí nas universidades e que hoje estão aí atuando no campo da comunicação porque a comunicação é um ponto que é muito atraente para essa juventude e é o local onde ela pode fazer coar a sua voz que está aí um pouco digamos que esmagada pela grande mídia esmagada pela forma como a TV trata as coisas que é o machismo que é o consumismo o tempo todo dizendo para o nosso jovem que ele precisa ter para ser e quando você chega nesse local os rótulos equivocados e a juventude para se aceitar é uma época de conflito acaba se deixando levar para muitas coisas então quando você propicia a essa juventude as ferramentas eu gosto muito desse termo de facilitador porque o protagonismo é exatamente isso o adulto ele tem um papel importante no protagonismo juvenil tem mas não de puxar pela mão mas de abrir caminhos não é o adulto que põe o protagonismo ao jovem o adulto ele facilita como ferramenta mesmo você mostra você tem isso aqui o que você vai fazer a partir daí é bom quando ele é um facilitador não um dificultador porque as vezes a coisa se inverte exatamente as vezes ele dificulta quando você não tem nada pior do que você dizer para o adolescente que ele não pode fazer ele não pode que ele tem que fazer desse jeito eu tenho experiência da sala de aula a gente pode verificar na sala de aula isso o professor as vezes que ainda quer colocar coisa de cima para baixo tem que ter muita estratégia essa galerinha hoje tem muita informação as vezes deixa a gente em mais lençóis as vezes está na sala de aula as vezes ele fala uma situação pelo amor eu falo humildemente eu vou pesquisar essa questão porque eu não sei responder agora uma coisa que a gente tem sempre que lembrar é que todo o processo de interação humana ele é um processo de ensino-aprendizagem você sempre ensina e você sempre aprende com o próximo então muitas avaliações que se tem é que quando você está diante de alguém que é mais novo que você você vai ensinar a pessoa tem que aprender com você e receber a sua experiência não é isso todo mundo tem alguma coisa para ensinar todo mundo vive experiências diferentes independente de idade de classe social ser branco pobre rico negro mulher homem independente de qualquer coisa sempre tem alguma coisa para se passar dentro das mídias sociais principalmente no campo da internet é muito interessante porque a internet ela é uma via principalmente de produção tem muita informação você aprende muito você conhece muito e aí você tem que saber filtrar como você falou o que é certo e o que é errado mas principalmente você pode colocar ali aquilo que você pensa aquilo que você é e aquilo que você acredita e aí você compartilha isso com o mundo inteiro porque hoje a rede ela não está limitada a nenhum espaço hoje não existe limite dentro da internet em um segundo você está aqui do outro lado do mundo alguns anos atrás a única rede que a gente conhecia era a rede dormir era a rede da cesta né da pesca e da pesca também é verdade então hoje tem as redes sociais rede disso rede de conexão rede de movimentos então a rede hoje ela ganha tem essa discussão da rede mesmo do ponto de vista teórico eu acho que a gente também tem que criar essa rede da solidariedade para pegar todas as redes para tentar construir um mundo melhor e principalmente focando o protagonismo dessa juventude que com certeza pode contribuir muito com uma rede de solidariedade principalmente nós estamos agora em 2012 o ano da esperança que alguns dizem que vai acabar não mas eu acho que é o ano da juventude inclusive em que medida vocês acreditam que a velocidade do mundo contemporâneo o ritmo a dinâmica do mundo contemporâneo interfere na facilidade ou dificuldade desse protagonismo juvenil eu acredito que com avanço facilita o acesso as ferramentas a mobilização amplia de forma muito devagar principalmente aqui na região a gente tem grande na região amazônica a gente tem grandes dificuldades seja pelas questões climáticas da floresta do próprio processo de integração do estado aqui dentro do estado em algumas comunidades você passa três dias para chegar lá você tem que pegar ônibus tem que pegar carro tem que pegar barco tem que pegar trilha então você passa uns três dias viajando dentro do estado e para você ir de ônibus daqui para Brasília você passa um dia e meio então assim aqui ainda tem grandes dificuldades mas nesse processo de interação mesmo que seja de forma devagar é mais rápido para outros principalmente sul e sudeste do Brasil é mais rápido mas para a gente está chegando ainda está chegando devagarinho mas esse processo de interação está chegando e com a internet facilita muito facilita na questão da mobilização como o Francisco falou e tem uma coisa que costumam dizer para a gente da juventude que faz mobilização pela internet é que a revolução não será tweetada pode até não ser tweetada mas a gente publica no mural e a galera curte eu já acho que a revolução o twitter é uma das ferramentas que podem auxiliar e que podem auxiliar já revolucionou no processo da revolução dependendo de como ela seja como os meninos colocaram aqui a gente tem que ver isso como ferramenta infelizmente aqui para a nossa região é uma ferramenta que ainda é muito escassa recentemente saiu uma pesquisa que mostra que no ranking nacional a Nandeua que está bem aqui seria a pior cidade com cobertura de internet do Brasil uma das piores com acesso a nossa internet ela é ruim ela ainda é cara e o acesso ele é muito difícil mas acho que um papel importante dentro dessa revolução digital que está acontecendo da era da informação como chama Castos e outros teóricos é o papel do estado da escola e da família dentro dessa mediação desses meios a escola hoje a educação formal hoje com raríssimas exceções de escolas particulares que tem uma mega enfim equipamentos e treinamento a escola hoje ela não está acompanhando esse avanço então você tem uma revolução que ela é muito ágil ela vem atropelando os processos que nós de uma geração mais acho que agora falo no auge dos meus 30 e poucos ou quase muitos que a gente não tem essa capacidade de absorver e trabalhar isso como a juventude tem então a escola tem que correr então o planejamento das escolas as nossas secretarias de educação as universidades que formam esses educadores eles tem que correr atrás dessa história para que eles consigam oferecer aos seus jovens esse meio de informação como ferramenta para essa transformação para buscar informação para debater com o professor mas para se mobilizar também numa rede de solidariedade como que a gente a gente tem visto várias situações a juventude se une para agora no período de natal no finalzinho do ano passado agora o jovem se unindo jogando na rede para arrecadar brinquedos para doar para determinadas creches são ações pontuais mas é um exemplo do que pode ser feito então o estado a sociedade ela tem que se empoderar dessas ferramentas porque os jovens já estão basicamente empoderados dela para poder ofertar a esse jovem a ferramenta mais adequada poder indicar o caminho melhor e aí é um prejuízo enorme que a gente tem que correr atrás muito as tecnologias estão aí e a gente tem que acompanhar e as organizações não governamentais qual é a importância dessas organizações na viabilização desse protagonismo no estímulo a esse protagonismo gente isso é acho que nasce a gente tem um exemplo aqui no Pará que é muito forte que é a Unipop o Instituto Universidade Popular que atua hoje tem dois grandes projetos de protagonismo juvenil um de formação política que é o PJA e um outro de qualificação profissional então são vários jovens que passam por ali o ano inteiro agora as organizações sociais elas cobrem um furo de ausência do Estado de ausência pública né de ausência pública é interessante que existam ONGs organismos de igreja militância do movimento social claro isso é extremamente importante mas não são elementos substitutivos das políticas não desobrigam o Estado e os municípios a União enfim a cumprir com o seu papel na verdade a nossa pauta é justamente enquanto movimento social de cobrar do Estado uma resposta aquilo que a gente não tem na sociedade as ONGs elas não podem servir simplesmente como tapa-buraco do governo o governo precisa dar uma resposta que a gente entende que é a partir de uma política ampla uma política efetiva que a gente vai ter a conquista não só de políticas no sentido de se fazer o serviço para a sociedade mas também na conquista dos direitos na conquista dessa visão do jovem do adolescente enquanto sujeito de direito e indivíduo com direitos dentro da sociedade de forma efetiva que não seja só um pedaço de papel aprovado que na verdade não funcione não sirva de nada e esse é o nosso papel enquanto movimento social enquanto sociedade civil e o próprio avanço digamos hoje de algumas ações voltadas para a juventude é a conquista popular de mobilizações de movimentos sociais de organização de próprios editais da vida que saem para a juventude é fruto de muita mobilização de organização na terra firme nós travamos a luta agora a questão da unidade de saúde a juventude estava puxando ali jovens acadêmicas ali jovens mesmo ainda não chegaram nos 30 que estavam se mobilizando e hoje a unidade de saúde é uma ainda não é que está um problema de médico mas é quase uma referência envolvemos o ministério público federal ministério público estadual então essas conquistas para atender toda a comunidade essa demanda ela tem que ser travada uma luta tem que ser fruto de mobilização e eu creio que a juventude aproveitamos de novo a ponte das redes sociais e começar a cobrar do poder público essa coisa funciona está funcionando eu vejo sinal de esperança nesse sentido mas sempre é fruto de mobilização as conquistas são frutos de mobilização isso é histórico a gente sabe disso é um processo histórico então eu creio que a gente pode estimular incentivar essa digamos esse tipo de ações que já está acontecendo inclusive no seio da própria juventude não é Kellen como você falou não são os adultos não são os grandes é a própria juventude que está se mobilizando e está fazendo acontecer e os movimentos sociais e as ONGs hoje na Amazônia através das redes da BOMG dessa rede de organizações sempre teve uma atuação fantástica nesse sentido Kellen muitíssimo obrigada pela presença Dani obrigadíssimo pela discussão que fez a gente pensar bem sobre esse assunto Francisco sucesso para você com o seu trabalho para todos vocês com os trabalhos que vocês desenvolvem muito obrigada pela participação aqui no Pensando Bem se quiserem dizer mais alguma coisa que não perguntei fiquem à vontade queria só aproveitar aqui o espaço para dizer que a juventude que está assistindo e os adultos pais e professores que estão assistindo que procurem esses espaços cobrem você que é jovem que está assistindo a gente procura sua paróquia procura sua escola se envolva com seu grêmio porque aquela história que a Agenda 21 colocava alguns anos atrás agir localmente pensando globalmente você pode então corre atrás e vai em busca da transformação a rua está ruim luta para que ela melhore se fortaleça e o jovem é principal nesse fator de transformação eu vou falar muito assim no sentido que a Kellen colocou mesmo nós precisamos incentivar a mobilização social hoje nós vivemos um momento favorável que hoje o governo federal coloca a questão muito forte da democracia participativa que é colocar cada vez mais forte um diálogo com a sociedade civil principalmente através das organizações nacionais seja movimentos ou ONGs e a gente consegue pautar a política para o governo federal mas aqui principalmente na região a gente ainda tem grandes dificuldades seja no estado do Pará ou seja na região na região amazônica região norte região amazônica a gente ainda tem essa dificuldade sem a mobilização social por mais que a gente conquiste o nosso direito no papel a gente nunca vai conseguir ele ser efetivado então nós precisamos estar cada vez mais organizados jovens, adultos todos juntos para que nós tenhamos de forma concreta as nossas pautas atendidas eu queria agradecer também pelo convite de estar aqui no Pensando Bem que é um programa para todas as idades inclusive para a juventude ajudar a pensar bem e dizer que esses momentos é importante para que as pessoas possam ouvir também que existe uma outra forma de fazer comunicação de fazer mídia a juventude hoje você vê nos programas sensacionalistas esses programas policiais como é tratada a juventude como é criminalizado o jovem como ele é massacrado como ele é desrespeitado no seu direito um jovem que comete seu primeiro ato de infração ele é tido como um demônio como a pior coisa no mundo sem conhecer a história daquela juventude infelizmente o setor da imprensa não tem esse papel acho que Pensando Bem com esse programa ajuda a gente divulgar melhor pensar bem sobre a juventude e falar que essa juventude é protagonista da sua própria história e 2012 que esse ano que a gente está entrando no início do ano nesse quarta-feira é para que essa mensagem chegue até a juventude e falar para ela de que olha acorde também você não dê audiência para esse sensacionalismo e procure alternativas de viver melhor cultivar a esperança e plantar a paz que é isso que muitos jovens já fazem como foi exemplo da primavera árabe e como exemplo de tantos frutos eu falo de uma realidade periferica que é o nosso bairro todas as periferias a terra firme torna-se símbolo porque é tido como mais violento mas eu acredito também que é fruto de todo um trabalho de resistência que houve naquele bairro e que muitos talentos saem dali então acho que hoje foi um programa muito feliz porque a gente falou da juventude e uma jovem aqui que fala que vive essa realidade e que destacou aquilo que é o melhor que a juventude tem que é as suas ações e as suas lutas ok muitíssimo obrigada pela sua companhia o Pensando Bem fica por aqui na semana que vem a gente volta até lá e aí Legenda Adriana Zanotto